E aí O novo com motor e torque Em nome da TK E vamos mostrar pra você também O que rolou na última etapa do Motor Day No Megaspace Voltamos já Contagem Motor Peças Um dos maiores distribuidores de peças para motores de Minas Gerais Peças para motores a diesel, álcool, gasolina Veículos nacionais e importados Preço, qualidade e bom atendimento Despachamos para toda Minas Gerais Televendas 31-3328-8333 Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte Agora é com a LRS A LRS leva até você Máquinas MIGMAG, TIG, retificadores Inversores e plasma de corte De marcas conceituadas E a nova marca Soldag Excelência em qualidade e robustez A LRS também recupera seus equipamentos Utilizando-se de alta tecnologia E profissionais treinados nas fábricas LRS Alugue novo para você não alugar de novo Ligue BH 3201-1112 Nitro A sua oficina especializada em veículos antigos Lanternagem, pintura em estufa Mecânica em geral Adaptações em veículos antigos, nacionais e importados Na Nitro O seu carro tem tratamento especial Avenida Heráclito Mourão de Miranda 1871 Antiga Avenida Atlântida No bairro Santa Terezinha GP Mini Veículos A pura emoção da sua melhor idade Venha fazer grandes negócios na Mac Minas 2010 Estandes de máquinas, ferramentas, lubrificantes, softwares, tecnologias e muita inovação De 9 a 12 de novembro no Expo Minas em Belo Horizonte Informações 3371-3377 Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite O nosso site é o www.velocidadeselimite.com Sem muita conversa Testdrive.tk Concessionário Fiat seu em BH Vai! Então tá certo Aí na pista do Meg Space Mostrando pra você o novo ponto Externamente mudança praticamente nenhuma Roda aro 16 Nesse caso que a gente testou O Essence E o grande destaque do carro Sem dúvida nenhuma Motor 1.6, 16 válvulas A nova série chamada E-Torque É o que nós vamos mostrar pra você Que é a grande novidade do carro Em nome da TK O seu concessionário Fiat em BH Tô abraçando o Rafael Ao Flávio Toda a equipe de trabalho da nossa TK Tá cada vez melhor E vamos lá conhecer então Esse novo motor Que tem realmente uma pegada muito legal 4 cilindros em linha A posição é transversal anterior 4 válvulas por cilindro 115 cavalos a gasolina 117 com etanol Que é o antigo álcool A 5.500 RPM Um torque de 16,2 kg a gasolina 16,8 com etanol A 4.500 RPM 0 a 100 10,7 a gasolina E 10,5 com etanol Velocidade máxima 180 km por hora a gasolina E 182 km por hora a etanol O preço do carro a partir de 44 mil 44.600 Negocie lá com a TK Que você tem um preço bom Aí nós fomos pro Meg Space Dentro de um evento Sorteamos 10 pessoas Pra poder andar no carro O pessoal ficou alucinado A nova pegada que esse motor tem E na pista que você sente Andando com o carro Principalmente na estrada Que você vê o desempenho do carro É um 16 válvulas Então tem que esperar chegar Uma determinada pegada Pra poder ter um motor redondo Mas aí já a partir de 2 mil giros O carro realmente tem uma pegada Muito legal Então você que ainda não comprou O seu Tá afim de comprar o carro Pode procurar aí a sua TK Que é o seu concessionário Fiat em PH Valeu e hoje já foi Bom, vamos fazer o seguinte Break comercial rapidíssimo É o tempo, sei lá Tomar uma água E eu também E daqui a pouquinho A gente volta Trazendo as emoções Do Motor Day Em nome da nossa Sorpresos E também em nome da nossa Rodoarte Estamos no Meg Space O barulho aqui Come solto Voltamos já